Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Um grupo de turistas que passeava por uma reserva florestal na Índia flagrou uma batalha mortal entre dois tigres. O turista publicou o vídeo no Twitter e as imagens chocantes logo viralizaram alcançando milhares de pessoas e de acessos. Confira comigo essa e outras incríveis batalhas entre estes animais. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça pra você e ajuda bastante o nosso canal. O vídeo mostra o momento em que dois animais estão caminhando lado a lado cautelosamente. Turistas em um jipe safari aparecem de relance no vídeo. Tudo parece normal, até que um dos felinos rosna e parte para o ataque. O outro faz o mesmo e os dois animais lutam ferozmente. Depois de alguns segundos, um deles recua e parece se deitar, permanecendo assim até que seu adversário se afaste, parecendo admitir a derrota. Logo, o outro tigre também recua e segue caminhando com cautela até desaparecer no horizonte. O tigre é o maior felino selvagem do mundo e é também o terceiro maior carnívoro terrestre vivo. Quando adulto, o macho chega a pesar entre 90 e 310 quilos. Esse animal costuma viver entre 16 e 18 anos em cativeiro. Ele pode correr a uma velocidade de até 65 quilômetros por hora. Os machos podem medir até 4 metros de comprimento. Então, você já consegue imaginar o quão assustadora pode ser uma briga entre dois destes grandes felinos. Tigres são amplamente conhecidos por serem animais solitários, mas eles também são extremamente territoriais. Conflitos por territórios não são nada incomuns entre essa espécie e o índice de mortalidade de tigres devido a estas disputas é muito elevado. Sabendo disso, podemos supor que esta é a causa da luta feroz que podemos ver neste vídeo. Uma reavaliação conduzida pela União Internacional pela Conservação da Natureza aponta que a população de tigres cresceu 40% em relação ao último levantamento feito em 2015. De acordo com a atualização, existem hoje entre 3.726 e 5.578 tigres na natureza pelo mundo, sem contar com filhotes. Os pesquisadores associam o aumento expressivo às melhorias no monitoramento e na maior abrangência da pesquisa, mais do que a uma efetiva recuperação. Os tigres são nativos do continente asiático, onde hoje sua distribuição está reduzida a menos de 7% da sua área original de vida. As principais ameaças aos tigres são a caça, direta e indireta, ou seja, dos próprios felinos, assim como de suas presas, e a fragmentação e destruição do habitat pelo aumento de pressões da agricultura e ocupação humana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima!